A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Só pra começar Eu matei o Tadu Sator Gojo É que mano, antes eu tava fraco Esse pá agora é o Tom Gojo Obre do mano tanto pra viver Mas eu não tive receio Ele é forte o Tom Ovo É de partir o coração no meio Fazer o que? Foda-se isso Eu não queria causar problemas para o Gojo Ele nem tinha cabeça pra isso Então vai, se f*** Nem vale a pena lutar com você Até porque hoje em dia Até metade do homem que gostava assim Aí Gojo O que é? O que vem após o antes? O depois? Aquele que te parte um em dois É fake nero e o faz é shapeado Eu não tomo suco mas eu como o dedo Finalmente matei esse arrombado Há muito tempo foi meu pesadelo Aí Kassu mas eu mato suco Sério que tu falou isso foi de verdade? A mentira não tem a perna culta Nesse caso é corpo pela metade Fui vender meu iPhoneira por lá Claro que eu vendo meu caro freguês A vista não ajuda meu amigo Gojo Então eu divido em duas vezes Vou tá gastando e me divertindo Agora diz que eu vou ser puro Fala meu nome e é proibido Não é proibido de comer o fruto Fala demais e faz de merda Pronto pra morrer, pronto pra matar E se eu juntasse todos os dedos Chama o bar e vamo relembrar Então tu tá viajando por Angola no mundo Gojo Só troca de novo Só troca de novo Só troca de novo Manufre não vai te pôr nenhuma Luzendo no saco te apaixonando Só tô te protegendo das mãos socona São mil anos Ah! Desde a era de ouro Eu sempre bato de veredito Tenho comigo uma nota fodido Não tô com pra baixo mas eu caí Bem na minha frente Essa cena ficou muito bacana Muito bacana Camisa 10 Foi contratado por Vasco da Khan Nossa tá fazendo muito calor Eu tiro meu casaco da Bape Vemo chovendo em menos de 10 graus Só tô a fim de mostrar o meu shape Pega esse shape Tô boladão com várias no meu peito Passando a ouvir Nem meu coração literalmente Não compreende Que sei tudo com o caixão Finde uma médica soquinha de tudo Vem do Detroide e das magrações Sempre na cama macando na Z Essas fatinhas jogando em calcinha Sentadores já foi até descartado E o meu gume é menor já do latim A bondadinha é tudo a minha Com quatro braços e duas cabeças Nossa, eu matei o Satoru Gojo Morre a lembra que eu esqueça Fãs, fãs, eu matei o Gojo Eu matei o Gojo Eu matei o Gojo Matei elezinho Tomando o coisinho Eu matei o Gojo 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 Então dropa o refrão Satoru Gojo Você é o noixo Mas do fim não é tipo Neoma O céu não tá que se fecha Nada Só tá de bateria Não tá só da sua cana Só meu Deus Satoru Satoru Muita Eu 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 Mateus Gojo, 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 Mateus Gojo. Pois é, pois é a Mateus Gojo. Bom pessoal. Este foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixem seu like, sob os canais, no meu canal, todos os dias se vão te ver. Há a ver, no comentários rápidos, me diz música, para reagir alguns jogos, depois os jogadores, que podem aparecer nos comentários que posso trazer para vocês. Ha, até diga-me-nos, sugestões, se quiserem deixar aí nos comentários. Por exemplo, One Piece Trap 3, McGuire, Alıs, Uncone, The Mirando, Supernobles, e muito mais... 53 minutos, Jesus, é muita coisa. Mix, alguns jovens reagindo a vilões do Marquinhos. Também tem aqui 7 da Sky, fases, oficial áudio, se vocês quiserem deixem nos comentários. Também tem aqui, Socorro Versa Toro Boa, do Santo War Infinito, do Jutsukaten do Bazaar, com uma participação, se vocês quiserem. Vida Lula Rei de Scar, já a reagir. Tem aqui outro react na Mix, tem outro react aqui. Tem aqui também Luminatic, os dois, Love e o Mascara, do Paparu da Batata, se vocês quiserem. Outro react e o Pija Dormigora, que também já trouxe para vocês. Sem mais relações, vou ver agora a ficha técnica. Ficha técnica, voz e dita por BJ, mix, mensagem, mix, transação por LL Studios, instrumental por LL Studios, edição para Antony e Anin, como tinha dito. Tampo Taze, Indústria Tampo Taze e capa do Spotify 13 também. Agora falando sobre Socorro Trap, estou-me mais habituado com o rap dos personagens e isso tudo. Não estou assim tão habituado com a parte do Trap, por isso é que eu achei um bocado diferenciado e um bocado bem único do que quando eu rejei a isto. Porque eu não estava nada à espera que o Trap fosse assim. Resumindo que o Golovind isto não foi tipo uma música sobre o Sukuna, mas sim foi mais o Sukuna a gozar ou a achar-se o melhor porque tinha matado o Satoru Gojo. Já que há mil anos atrás ele perdeu para o Gojo e depois quando ele voltou com os dedos todos, se não estou enganado, ele conseguiu acabar com o Gojo. Esta música foi tipo para isso. Foi tipo para o PJ estar dentro do Sukuna e dizer que é o melhor a isto tudo porque conseguiu matar o Satoru Gojo. Conseguiu mandar bandadas no Megumi. Conseguiu também mandar o Itador e apanhar no... E por favor. Este foi tipo um Rap melhor. Trap para dizer que eu sou o melhor e conseguiu matar o Satoru Gojo e fim de papo. Eu sou bom, por isso vamos dar-nos para o próximo. Esta é a minha opinião. Se você gostar deixe o seu like. Subscrova-se no meu canal para bater 90 inscritos e também os sininhos para não perder nenhuma notificação que todos os dias a mim abre. Até lá, até o próximo vídeo.